O Conselho Nacional de Justiça determinou uma correição lá no Tribunal da Lava Jato e na 13ª Vara, dizendo que essa correição vai ver todos os descaminhos que ali foi feito. Finalmente, o Conselho Nacional de Justiça resolveu fazer uma investigação no que foi a Lava Jato durante todo esse período. E a gente espera que realmente isso seja feito para que se passe a limpo o que ali aconteceu. Depois que foram interceptados todos aqueles telegrams entre promotores, a relação deles com o juiz Sérgio Moro, depois tudo aquilo foi denunciado, eles continuam tentando impedir que até denúncias sejam feitas ali. E agora até a destituição de um juiz eles fizeram para que esse juiz não dê sequência a uma tarefa que é dele, que é de rever as coisas equivocadas que foram feitas no interior da Lava Jato. Então, que essa correição seja séria. Nós vamos esperar o andamento disso e provavelmente, presidente, além da vinda de Tacla Duran aqui, que já foi aprovada e nós já estamos olhando a data, nós vamos ter que ver o que foram essas correições e o resultado do que aconteceu na Lava Jato. A gente não pode permitir que no âmbito da Justiça se repita isso que se repetiu que teve no Brasil e que até o Supremo Tribunal Federal tem algeriza ao acontecido e desabona as práticas cometidas. Apenas 30 segundos para terminar, vem agora uma notícia, inclusive, que dentro da Lava Jato haviam torturas, e se diziam torturas psicológicas. Agora aparece uma denúncia, eu trago depois ela aqui com os dados que merece, de que não foram apenas torturas psicológicas, mas que ultrapassou a isso e uma pessoa faz essa denúncia. Estou pensando, inclusive, depois da vinda de Tacla Duran, de trazer a pessoa que esteve lá e denunciou a tortura no interior da Lava Jato. O caso é que isso não pode ficar sem ser passado a limpo aqui na Câmara de Deputados. Muito obrigado.